Olá pessoal, boa tarde a todos. Aqui é do Orquidário Elô. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês hoje sobre a Maxilaria picta. Esta aqui é a Maxilaria picta. Ela é uma florzinha muito bonita. Tem aqui vários vasos dela e atrás para enfeitar tem uma cataleia, cataleia amarela maravilhosa. Então a Maxilaria picta, ela é uma planta de médio porte. Seus bubos são de 5 centímetros mais ou menos e eles chegam a uma altura de uns 20 centímetros. O vaso chega a uma altura de uns 20 centímetros. O vaso e a flor 20 centímetros mais ou menos. Essa planta aqui está um pouquinho mais desenvolvida, porque ela foi subindo naquele bambuzinho que eu coloquei ali atrás. Ela gostou, ela foi se agarrando ali. A flor dela é uma flor pequena, uma flor de uns 2 centímetros e meio mais ou menos de diâmetro. Ela tem as hastes dela, assim são eretas. Ela cresce um pouquinho, está vendo? Ela cresce aqui. Tem aqui mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento. Essa daqui é diferente. Eu não consegui identificar a ideia dessa daqui. Ela é de clima tropical. Ela precisa de um sombreamento de uns 70%. Ela pode ser cultivada em estufa ou telados. A floração dela é na primavera. E a flor dura em torno de uns 15 dias, mais ou menos. Ela tem um substrato dela. Ela se adapta a qualquer tipo de substrato. Aqui eu tenho substrato com casca de árvore, olha. Casca de árvore que eu colhi da árvore e coloquei aqui. Ela se agarra. Ela gosta de qualquer tipo de substrato. Aqui o substrato é carvão com casca de pinos. Esse vaso aqui já está saindo um pouquinho para fora. Ela se agarrou aqui em uma pedrinha, olha. Depois que ela terminar a flor, eu vou replantar ela. E aqui, olha. Esse outro substrato aqui já está terminando a flor desse vaso. E aqui o substrato fica bem drenado, olha. O substrato bem drenado. Eu uso adubo orgânico nela, mas pode ser adubo químico também, né? Se preferir. E ela não é de difícil cultivo, não. Ela é de fácil cultivo. Ela é uma orquídea. Sua origem é da Ásia. E ela pode ser cultivada em vaso de barro. Como esse vaso de barro que eu tenho aqui, olha. Vaso de barro. Vaso de plástico. E aqui eu tenho outro vaso de barro. Ela forma umas tolceiras. É melhor, assim, plantar num vaso um pouquinho mais largo e mais raso, para... porque daí ela vai florir na volta toda. Então, vai ficar bonito, né? Tipo esse vaso aqui, olha. Ele não é tão... Ele não é tão... Tão largo. Mas, olha. Ela deu a volta. Ela está florindo na volta inteira, olha. Está vendo, olha. Ela está florindo na volta inteira. Aqui tem uma florzinha que vai abrir logo, olha. Aqui tem uma casca, né? Eu coloquei essa casca achando que ela ia grudar, mas ela grudou na casca. Só que ela está firme aí. O interessante também nela, olha, é que as raízes, elas são raízes mais escuras. Elas são raízes avermelhadas, olha. Ela é bem, bem forte. Bem forte. Aqui dentro já está nascendo ali um outro brotinho ali, olha. Dá para ver, olha. Com certeza é uma outra florzinha que está vindo, né? Uma outra florzinha que está vindo. E essa daqui eu achei muito bonitinha ela. Ela é diferente, ela é... A amarelinha é bem clarinha e tem esse labelo aqui, olha, aveludado. É um vinho escuro, bordô, aveludado. É bem... Ela é bem bonita. Essa daqui, ela já é diferente, ela é toda pintadinha. E tem alguns lugares que eles apelidaram ela de pintora brasileira. Por conta dessas pintinhas dela. Ela é toda pintadinha, olha. Ela é uma orquídea muito bonita. Ela tem um perfume adocicado. Perfume de mel. Ela é muito bonita, vale a pena cultivar. E o que que eu posso falar mais dela? Que os pseudobubos, eles têm o formato fusiforme. E podem ser curtos ou alongados, né? Ela tem um isoma forte, curto e bastante ramificado. Eu até mostrei para vocês as raízes, né? Essas daqui estão com as pontas meio secas, mas ela está bem forte. Essa daqui, olha, bem mais forte ainda. Ela está... Ela apresenta sempre assim duas folhas, olha. Duas folhas. E a flor, ela sai aqui. Primeiro sai o bulbo com a folha. E do ladinho aqui, nesse bulbo aqui, saem duas flores, olha. Uma do lado da outra. É isso, gente. Eu vou fazer um vídeo meio curto hoje. Peço a vocês que, se quiserem fazer mais perguntas a respeito das maxilárias picta, podem fazer aí, embaixo aí, as perguntas e respostas aí. Peço que curtam o meu canal, que compartilhem e que se inscrevam. Obrigada a todos. E até o próximo vídeo. Boa tarde a todos. Obrigada.